No Vale do Jequitionha, um homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo na cidade de Pedra Azul. Após denúncia anônima e monitoramento, os militares também apreenderam um revólver calibre 32 e 10 munições do mesmo calibre. O tenente Diógenes Lomba e o cadete Gustavo Ferrari participaram da ação e vão contar detalhes aí. Põe eles pra falar. A Polícia Militar de Pedra Azul declarou a operação Impulsão em Zona Quente de Fidelidade, a fim de evitar a prática de crimes violentos e realizar prisões e apreensões de arma de fogo. Na ocasião, foi realizada a mordagem de um indivíduo e encontrá-lo em sua posse, uma arma de fogo revolver calibre 32 com 10 munições. Essa ação é mais uma resposta da Polícia Militar de Pedra Azul pra sociedade, que é mais uma arma de fogo que a Polícia Militar de Tiro de Circulação.